Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um corte. Vamos reagir a mais um vídeo aqui do canal Gazeta do Povo. Com ela é Cristina Grêmio, a jornalista braba, né? Braba no bom sentido, né? Fala sempre a verdade sem medo, que é algo admirável hoje, né? A pessoa que não tem medo do cara lá, né? Aquele lá, o poderoso chefão lá, os poderosos, né? Que estão aí calando, mandando o PF ir na casa de pessoas buscar coisas que não existem, né? Foram na casa do filho do ex-presidente Bolsonaro, tentaram achar não, né? Sabiam que não ia achar nada, mas deram um sinal de alerta para eles. Ó, chega, né? Chega, sem live, sem isso. Para um bom entendedor, meia palavra basta, né? E com uma coisa dessa, quem não se sente acuado? Obviamente que eles não vão mais fazer, pelo menos é o que eu acho, né? Vamos lá ver o vídeo, quero dar os créditos ao canal Gazeta do Povo. Não querem pacificação, eles não são adeptos da ordem, do progresso, eles querem o ódio, eles querem vingança, eles aplaudem tirania, aplaudem abuso de autoridade. Estou falando eles aqui, não só a massa manipulada, adoradora de bandido, que nem sabe muito bem por que que está venerando bandidos de volta à cena do crime, mas também esses eleitos para representar essa massa e que deveriam ter consciência do que estão fazendo. Por que a mídia militante lulista aqui vir mentir, espalhar fake news com tom de voz, com gestos, com gestos faciais e expressões faciais e gestos corporais ali enfatizando a mentira para tentar afirmar como verdade, isso já virou lugar comum, infelizmente, né? Agora, deputados virem endossar essa mentira, trazendo mais mentira. Olha a acusação grave que esse deputado faz. Ele está falando do ex-presidente Bolsonaro. Ele fala o seguinte, ele traz as fake news, a sequência de fake news, para usar o termo que eles gostam, é mentira mesmo, espalhadas pela Daniela Lima, jornalista da Globo News ontem, que depois foi obrigada a se desmentir e se retratar, mas ele repassa adiante essa informação absolutamente errada, eu não acho que foi equívoco não, eu acho que foi maldade mesmo, ou uma apuração muito mal feita, o que não deixa de ser algo muito grave no jornalismo. E ele vem e fala o seguinte, que o Bolsonaro, ele não cita o nome, ele fala o cara, o cara transportou cocaína em avião da FAB, não lembro de ter visto essa notícia, Bolsonaro transportando cocaína em avião da FAB, não lembro de ter visto essa notícia, e muito menos este processo, esta investigação, esta acusação e esta confirmação da acusação em tribunal, a nível de sentença judicial. Não lembro que Bolsonaro tenha sido condenado por transportar cocaína. Ele segue acusando o seguinte, cheio de amigos milicianos, essa é a opinião dele, eu acho que amigos milicianos têm essa turma que espalha fake news aí e atua como milícia digital. E segue, matou milhares na pandemia, é mesmo? Será que Biden também matou milhares? Será que Alberto Fernandes, na Argentina, também matou milhares? Será que todos os governantes do mundo inteiro também mataram milhares? Todos estavam lá com espingarda em punho atirando no povo do seu país? Isso é mais uma acusação leviana, leviana de alguém que não pode combater adversários na argumentação. Tem que partir para a agressão, para a difamação e para a calúnia. E aí ele segue, temos provas que espionou ilegalmente um monte de gente. É mesmo? Engraçado, nem a Polícia Federal tem provas. Será que o senhor fez um curso de investigação, tem uma expertise que precisa ser repassada para a Polícia Federal? Porque inclusive eu acho que a nossa Polícia Federal, infelizmente, para a nossa tristeza, está batendo cabeça. Está cometendo erro atrás de erro, além de se permitir ser em parte cooptada por abusadores de poder. A ponto de a gente hoje chamar de gestapo do Flávio Dino, gestapo do Alexandre Moraes, porque é mais do que parece uma polícia política atuando a mando de um ditador. E aí ele vem e diz, para completar hoje, fugiu de barco da Polícia Federal. Esse post é de ontem, claro, enquanto estava lá a mídia lulista, militante, mentindo descaradamente. E essa massa aqui, a começar por parlamentares de partidos de extrema esquerda, levando a mentira adiante. E aí ele termina dizendo o seguinte, esse ex-presidente está mais para um Pablo Escobar. Então, eu imagino que os advogados do ex-presidente Bolsonaro já tenham visto esse tipo de postagem. Se não viram, a gente exibiu aí agora, está no perfil do Instagram do deputado Túlio Gadelha. E merece um processo judicial, que é para onde as demandas devem ser levadas. Porque hoje em dia, essa turma aí do amor venceu, o Brasil voltou, só que não, né? Aplaudem ditadura e querem, é mesmo o comunismo implantado no país e a perseguição a adversários políticos. Essa turma aí não é muito chegada a seguir as vias legais. Mas a via legal é, primeiro, todo mundo tem liberdade de expressão. O deputado Túlio Gadelha, a jornalista Daniela Lima, todo mundo tem toda a liberdade, inclusive, para mentir. A Constituição garante isso. A liberdade de expressão está garantida, guardado o anonimato. Então, Sleeping Giants, que a gente falou ontem, não pode. Esse está fazendo de forma ilegal. E haverá de ser punido, como está sendo de fato, pelas vias legais, pelas vias dos tribunais. Mas Túlio Gadelha e Daniela Lima, acho que os advogados do ex-presidente Bolsonaro já estão lá com alguma peça preparada para encaminhar para a Justiça, para o Ministério Público, para denunciar. Eles vão ter que, se forem demandados, vão ter que responder judicialmente pelas acusações que estão fazendo. Levianas, eu repito. Levianas. Mas olha o estrago que as mentiras, especialmente essas feitas de forma proposital, aparentemente proposital, para difamar opositores, o estrago que elas causam. Porque eu não vi ele, o deputado, se retratando aqui na própria timeline. Podia, pelo menos, ter pedido desculpas. O padrão é apagarem o post. Hoje em dia tem essa facilidade de apagar. Mas, como dizem, o print é eterno. A gente deu um print e estava aí na tela para você ver. Tem vários outros. Janones, Boulos. Está cheio de extremista de esquerda aí. Especialmente esses que se gabam de mentir. E de formar milícias mentirosas para difamar os adversários. Está cheio de mentira na timeline deles. E eu não vi nenhum censor correndo atrás deles. Eu não vi o ministro Alexandre Moraes jogando essa galera toda para dentro do inquérito do fim do mundo, que eles chamam de inquérito das fake news. Quer mais fake news do que isso? Eu não vi, até agora, a turma do PL da censura, que eles chamam de PL das fake news, vir dizer, precisa regulamentar as redes. Olha essa galera aí mentindo. Olha essa turma difamando os outros. Essa turma de extremistas. Agora somos nós que estamos gritando. Só que eu não quero regulamentação das redes sociais. Eu quero, é como propôs o nosso colega Serrão aqui, uma campanha e uma consideração séria nesse país, pelo fim do anonimato nas redes sociais. E esses, Janones, Túlio Gadelha, Daniela Lima, esses que botam a cara ali fazendo corretamente, emitindo opinião ainda que, e passando fatos ainda que mentirosos, mas com a cara limpa, esses precisam responder na justiça. Porque assim, é assim que a democracia é preservada. E não atacando com mentiras, e não destruindo as instituições como eles destroem, fazendo com que instituições que já foram sérias, como, por exemplo, Polícia Federal e STF, e Justiça, de um modo geral, hajam apenas para favorecer um lado e perseguindo o outro, que sequer cometeu crimes. Sequer cometeu crimes. Agora estou falando aqui dos manifestantes do 8 de janeiro presos, porque os verdadeiros criminosos, os baderneiros, os vândalos, os black blocs, aqueles que agem com todo o DNA da extrema esquerda, podem até não ser, mas deixam marcas de extrema esquerda por onde passam, esses estão livres até hoje, não foram sequer investigados. O rapaz do relógio estranhamente preso numa ala separada. Será que é porque ele é lulista? E não ia se dar bem junto com os outros que foram presos inocentemente por estar no local errado na hora errada? Por terem acreditado na polícia que chamava eles para dentro dos prédios públicos para se protegerem daquelas bombas que eram jogadas de helicóptero sobre manifestantes pacíficos? Será? Afastaram o rapaz do relógio. A tal da Ana Priscila, que também está presa, nunca ficou presa com as demais presas do 8 de janeiro e do 9 de janeiro na Colmeia. Por que será que os dois únicos, aparentes black blocs que foram flagrados por câmeras, que não ficaram escondidas, né, Flávio Dino? Câmeras que acabaram reveladas, imagens que acabaram reveladas, ou, no caso da Ana Priscila, por ela própria ter divulgado muitos vídeos falando o que estava fazendo ali, comemorando a depredação, será que foram identificados como diferentes daquela massa de outros 2 mil presos ali, que estão agora, já pagaram com o próprio tempo de vida na cadeia, alguns continuam, e estão agora pagando com condenações sumárias em julgamentos sem direito à defesa do réu? Então, é assim, é tudo muito absurdo. Eu espero que essa turminha aqui do espalha fake news, de fama, calunia, injuria, achando que vai ficar por isso mesmo, seja punida, e seja punida pela parte do judiciário que ainda funciona, que são a primeira, a segunda instância, e olhe lá, porque uma parte dessas instâncias de baixo também já está contaminada pelo mau exemplo que vem de cima. Exatamente. Enquanto não chega a hora do judiciário dar um jeito nisso, a gente faz a nossa parte aqui. A gente está aqui também para passar limpo situações como essa, publicações como essa, Tutulio Gadelha, e a Vânia Mendonça aqui, por exemplo, deu boa tarde e disse que agora sou a nova assinante da Gazeta do Povo. Então, faça como a Vânia também, é claro, sempre deixando seu like, compartilhando e comentando. Agora, os abusos da imprensa, Marco, temos também os abusos nessa operação da Polícia Federal em especial. Os advogados do Bolsonaro, na reportagem que a Gazeta do Povo publicou hoje pela manhã, disseram que a verdade é que a operação da Polícia Federal pode ser classificada como mais uma desastrosa e indevida phishing expedition. Mais uma, né, Marco? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme, Cris, Serrão, para a nossa audiência maravilhosa aqui do Sem Rodeios. Obrigado por estarem conosco. Olha só, matéria do Poder 360. Zap entre Ramagem e Assessora de Carlos é de outubro de 2022. Sabe o print de WhatsApp que foi usado para promover os mandados de busca e apreensão por ordem do excelentíssimo iluministro senhor Alexandre de Moraes? Então, Ramagem não era da Abin há seis meses? E você tem aí, ele já era deputado federal eleito, porque em outubro, 11 de outubro de 2022, terça-feira, durante o mandato de Bolsonaro, a única terça-feira, 11 de outubro, é a terça-feira de 2022. O teor da decisão, no entanto, é de que indica que se trata de outubro de 2020. Aí a gente entra no looping desastroso que vem assolando a nossa situação atual. Dentro, inclusive, na busca dos policiais federais, eles tentaram pegar o celular do Bolsonaro. E foi relatado isso, ele falou em várias entrevistas. E a gente tem essa situação esdrúxula de pô, pega o celular do Carlos, pega o computador, pega um notebook, pega um tablet, vai pegando tudo para tentar achar aquele... Cadê, né? Cadê a próxima polêmica? Tentaram joia, tentaram o quê? Nossa, tanta coisa. Eu lembro que na época da eleição, eles agressivaram o discurso, né? Bolsonaro canibal. Era canibal, né? Canibal. Genocida. Genocida já estava manjado. Fascista, então, nem se fala. Mas o problema é que não se trata única e exclusivamente de Bolsonaro. E aí eu queria convidá-los a fazer uma reflexão comigo, rapidamente. Se trata de cidadãos brasileiros que foram e estão sendo perseguidos, jornalistas, comunicadores, empresas, de maneira absolutamente cretina. Como que você adjetiva uma perseguição se não é a cretinice de ditadores de plantão? Não tem outra forma de você falar sobre isso. Por quê? Porque para fazer isso, eles têm que relativizar a lei, eles têm que fingir que tudo é feito de maneira meio pasteurizada, uma coisa meio... Nem aqui, nem ali. E vai tocando. Não tem individualização da pena, não tem Estado de Direito, não tem Constituição. Tem a minha Constituição, a minha interpretação e daí nesse o resto. Pois bem, a gente deu o diagnóstico aqui inúmeras vezes. O diagnóstico é... Senhor, o paciente está doente. Causa da doença, Supremo Tribunal Federal. Origem da doença, não, tem lá, né? As bactérias, os vírus, tem nome. Qual é o remédio para essa doença? E daí, quando a gente fala, Pacheco, faça o seu trabalho, aí eu me sinto um louco. porque o cara... Não é nem que ele está dessensibilizado. O cara, ele faz parte do esquema. Ele é cúmplice. Quando você vê profusão de abusos de autoridade, reiteradamente, esse negócio aqui é um absurdo, que a gente já teve, já analisou, já denunciou, você fala, tá, vai entrando num processo de dessensibilização das pessoas. As pessoas falam, ah, é mais uma operação da Polícia Federal dessa vez, contra a Carla Zambelli. Aí, até mesmo dentro da direita, você vai ver algumas pessoas falando, é, mas também a Carla, né? Eu nunca fui com a cara dela. Que nem o Marcos Duval. Pai, mas também eu nunca fui com a cara do Marcos Duval. Você fala, peraí. Daniel Silveira. Não, ele é meio grosseirão. Eu acho o Constantino meio radical. Você fala, opa, peraí. Calma. Então, você acha que justifica... Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. O negócio está pegando fogo em Brasília. a Lacrolândia está no nível hard. A Fake News comendo no 12. E o povo, será que esse povo realmente existe? Eu começo a questionar, porque se esse povo existisse, eles falariam, olha, isso aí é mentira, o senhor Barbudinho. A gente apertou seu botão aí, Barbudinho, mas isso aí que vocês estão fazendo, não está batendo. Você está chamando a gente, ou eles são idiotas, ou eles existem mesmo, e eles aceitam. São um nível de canalice extrema, né? Deve ser. Deve ser um nível de canalice muito extrema. Devem tapar os olhos, porque é o Barbudinho que está fazendo, então está tudo bem, né? Ninguém é verdade. Já vi gente endeusando o Barbudinho, então, endeusando mesmo. É Deus na terra e o Barbudinho, Deus no céu e o Barbudinho na terra. Rapaz, eu queria entender o que o Barbudinho fez para essa pessoa, para ela endeusar ele, né? Ele não fez nada, gente. Ele não fez nada, ele não faz nada, não diminui o imposto, não, o salário dessa pessoa, ela apenas trabalha todo dia para ganhar um salário, como a maioria dos brasileiros, um salário bem, bem, mal dá para a pessoa se alimentar, não dá para a pessoa viver uma vida normal, né? A gente já morre, né? A gente já morre e morre cedo. E aí, você não pode curtir nada da sua vida, porque governantes curtem para você ter pago o imposto e eles fazem suas maracutaias, seus balacobaco, né? E desviam dinheiro daqui, desviam dinheiro dali e o povo acaba ficando na mão somente alimentando esse sistema podre, né? O sistema político brasileiro ele é muito podre, é horroroso. Daniela Lima se retrata após dizer que computador da Abin estaria com Carlos Bolsonaro. Eu acho que deveria ter não se retratado, né? Eu acho que deveria não ter dado uma notícia num jornal assim, né? Não ter falado uma fake news, que é o que eles amam. Ela mesma ama falar tal da fake news, tá aí falando fake news aí. Eu acho que eles acreditam. Tem gente que acredita. Tem gente que a lavagem cerebral é tão grande que eles acreditam, mas tem gente que faz de canalice, né? O G1 cometeu equívoco ao noticiar na manhã dessa segunda-feira que um computador da Agência Brasileira da Inteligência Abin teria sido encontrado entre os pertences do vereador Carlos Bolsonaro. Gente, isso daí não é por engano, não é que a notícia ela é divulgada, milhões de pessoas pegam, só que milhões de pessoas não vai ver que era mentira. Esses milhões de pessoas que viram que não era mentira, que não viram, vão guardar aquilo ali para eles e aí vai chegar alguém rapaz e sai mentira que mentira passou no jornal que jornal que não mente aí já é tarde demais não tem como mais limpar a mente dessa pessoa boa.